Senhor presidente, o PSDB vota sim porque quer manter o crescimento do setor que produz a área de tecnologia de informação, eletroeletrônicos no Brasil, um setor que vem crescendo bem acima da média nacional. Presidente, o governo vota cenas de milhares de empregos, por isso, em prol dos empregos da competitividade no Brasil, o PSDB vota sim pela urgência da matéria.